Música Isso é crime sim, a importunação sexual. Toda conduta que envolve um ato levendinoso, como beijos forçados, passadas de mão, transformação contra a vontade de outra pessoa, pode ser considerada crime com apenas de 1 a 5 anos de recusão. Você pode acionar a segurança da festa, a polícia militar, registrar a ocorrência na delegacia, sempre cuidando para coletar o máximo possível de provas. Procure a sua rede de apoio e, se quiser, acompanhamento psicológico e assistência jurídica. A culpa não é sua. É muito importante desconstruir essa ideia de que a mulher fala não querendo dizer sim, porque ela legitima uma cultura distante. Toda relação sexual exige consentimento e só o sim é sim. Música